Fala galera, mais um vídeo aqui de tirando as dúvidas de vocês, hoje o Eder Júlio passou uma dúvida aqui sobre guarda e lapela, eu vou mostrar algumas situações, não tem posições específicas, mas algumas ideias de como você pode fazer para começar a se livrar da posição. Algumas princípios e ideias do que eu posso fazer, você vai surgindo um leque de posições a partir desse momento que eu vou ensinar. Hoje eu vou fazer aqui no João Pedro, JP aqui essa criança, essa criança não, esse anão de 13 anos de idade, vou fazer nele hoje. Oferecimento hoje do vídeo, Advance Park, Advance Parts, oferecimento direto deles aí, especialistas em Marea, Alfa Romeo e Fiat, acompanha, vai estar o link deles aqui no vídeo e acompanha, se você tem um carro que quer, está precisando de peça, de contato com eles, os caras são top nisso. Vamos lá. Então, ele está com a lapela aqui, a dúvida dele é quando a pessoa já está com a lapela aqui nessa posição, né? Fica passando o pé, normalmente o cara passa a lapela primeiro, solta, passa a lapela, aí ele começa a me puxar, pum, e ele já está com essa perna presa, né? A dúvida que eu entendi é quando ele já está com essa perna presa. Se eu tento querer abraçar, fazer alguma coisa, ele me joga para trás, se eu tento fugir muito para cá, ele também me sobe, me traz, então é uma situação que eu fico com a perna bem presa e eu não consigo na hora da luta tirar essa perna daqui, né? Fácil, ele está com o gancho aqui e tal, fica difícil de tirar. Qual que é o primeiro princípio que eu uso? Quando eu estou aqui, não pode deixar de virar muito no joelho, se você vai se tirar no joelho, eu fico vendido na posição. Eu fico aqui na base e o meu primeiro princípio, ó, batendo o peso em cima dele aqui, meu primeiro princípio é segurar a ponta do pé e tentar esconder o pé dele. Essa é a primeira posição que eu tento fazer. Se eu estou aqui, depois eu vou mostrar se eu não conseguir afundar a perna dele. Mas se eu estou aqui, o primeiro passo, eu montando aqui a base, a base da perna, seguro o pé, pum, escondo o pé dele. Eu começo a treinar posições a partir daqui, escondendo o pé dele. Mas tem muitos momentos que o cara estica a perna, né? O cara estica, estica a perna. Eu fico com essa perna esticada e eu não consigo afundar. Se eu tento afundar, o que ele quer é para, pum, me levar. Quando ele fica com a perna muito esticada e eu não consigo fazer o movimento de enterrar a perna dele. O que eu tento fazer? Eu começo a abraçar a perna e chegar na calça do outro lado. Com a minha mão esquerda, segurar a perna esquerda dele. Então, eu estou aqui. O que eu faço? Segura aqui o plano, começo a trazer a perna dele, porque se eu tentar abraçar eu não vou conseguir, o cara não vai deixar. Então, eu continuo trazendo a perna dele para começar. Não é que ele esticou a perna, eu quero afundar. Começou a esticar, vou segurar aqui. Pela frente da minha canela, porque se eu segurar por trás da minha canela, eu mesmo estou me prendendo. E eu vou dar uma rasteira na minha perna, eu prendi o gancho dele por trás da minha perna. Então, se eu estou aqui, se eu estou aqui segurando a calça e eu quero afundar o pé. E o cara esticou, o que eu faço? Trago a perna dele e começo a abraçar aqui. A perna dele foi por aqui. Por quê? Porque agora eu consigo começar a afundar, eu vou começar a girar e tirar esse pé. Porque eu estou dominando a perna dele. Se eu não estivesse dominando a perna dele, eu não consigo tirar essa perna. Eu não consigo fazer essa rotação. Porque a perna dele está solta. A partir do momento que eu quero afundar, eu quero afundar, esticou. Eu quero afundar, esticou. Eu consegui vir aqui, agora eu consigo ter o controle dessa perna. Eu já consigo começar a fazer essa rotação de pé. Desse pé aqui, eu já comecei a fazer essa rotação de pé. Para tirar aqui a perna para fora. E quando eu chego nessa situação, eu evito ficar muito em pé. Eu evito ficar muito em pé, porque eu dou muito espaço para ele se mexer, para ele girar, para ele entrar debaixo. Eu começo a ajoelhar para ficar pesado em cima dele. Esse controle já não tem muito no sentido dessa perna. E a perna dele está travada, ele não consegue tirar mais. Se não tivesse a lapela, ele conseguia recuperar. Mas agora eu bloqueei a perna dele sem precisar segurar a perna de cima. Porque a lapela bloqueou a perna de cima. E eu já consigo. A gente pode abraçar, começar a repassar e soltar o peso e soltar o pé. Solta a perna, que ninguém vai soltar a lapela fácil. Eu já consigo abraçar. Eu cheguei em uma situação aqui, soltando o peso dele. Esperando ele se mexer para ver o que eu vou fazer. Eu já consigo travar as duas pernas dele. E botar a pressão que eu preciso em cima dele. Se eu não abraçar na cabeça, tem gente que gosta de abraçar por aqui. E travar ele aqui. Eu consigo. Com a minha pegada e com a própria lapela dele, eu bloqueei as duas pernas. Eu vou voltar aqui, posição, fazer mais direto. O João Pedro segurou a lapela. Um, passou. Está lá, passou a mão por trás. Se ele está com a perna flexionada igual ele está, eu vou segurar a ponta do pé. A ponta do pé e começar a esconder. E começar a trabalhar minhas passagens por aqui. Se eu vou segurar a ponta do pé. Que é a pergunta do Helder aqui na... A pergunta que ele fez. Eu vou segurar a ponta do pé e o cara estica a perna. O cara estica e não vai. Então eu vou para a calça. Vira aqui. Só para que ele trouxe o vídeo. Eu vou para a calça. Aproveita essa pegada para puxar a perna e segurar em frente a minha canela. Agora sim, eu posso começar a soltar o peso para fazer essa rotação. Conseguir fazer essa rotação. Joelho no chão. E aqui fica difícil para ele. Por mais que ele tente esticar a perna, vai vir para cima de mim. Porque ele bloqueou a perna de cima. Eu bloqueei a perna dele. Ele e eu, né? Coloquei a perna dele. Ficou preso. Ele mesmo está preso. Eu comecei a trabalhar. Vamos passar a passar de guarda. Então é isso aí, pessoal. Esse daqui é... O que eu tentei ensinar. São dois princípios. De quando o cara está ali cala a tela. Prendeu a perna. Esticou. Flexionada. A partir desses princípios. Desses dois princípios. Ou enterrar a perna por dentro. Ou segurar a calça. Surge um leque de posições. Dependendo da reação do adversário, né? Aí já depende do que o adversário vai fazer. Se eu vou para a direita. Se eu vou para a esquerda. Se eu vou soltar o peso. Se eu vou ficar em pé. Mas quando vocês começam a treinar a partir dali. Vocês vão ver que vai surgir ideias de outras posições. Esforços. Valeu, JP. Valeu, pessoal. Então, se você não está seguindo o vídeo. O canal. Segue aí o canal. Quanto mais seguidores, melhor. Curte o vídeo. E tem outros vídeos também. Acessem os outros vídeos. Tem inúmeros vídeos aqui de posições. Que vai servir para somar com o vídeo de vocês. Valeu. Abração. E até o próximo. E até o próximo.